É isso aí pessoal, sou o Júnior, instrutor de duplo aqui da Queda Livre e hoje a gente vai fazer um saltão com o Terce, velho, e aí? Beleza? Tá todo equipado aí, velho, o que você tá indo fazer? Vai se jogar de um avião, mano. Sim, vou me jogar de um avião. Coisa de louco, fala aí, mano. É isso aí, velho, céu azul, Queda Livre, é nóis aqui, ó, bom salto. E aí, cadê o pessoal? Aí pessoal, bom salto aqui pro Tercez, né? Boa sorte. E aí, beleza meninão? Depois é você, né? Falou, hein? Uhul, é nóis! E aí, beleza meninão? E aí, beleza meninão? I am chosen, I am free I am living for eternity Free now forever You picked me up, turn me around You set my feet on, I'm solid ground Uhul, é nóis! Uuuh! Uua! Uhul! É que isso já pegamos, é? Uhul, é bom, não é? Uhul, é não, né? Oh, baby! Uhul, é isso aí! Uhul! Não, não, não posso fazer o sono. Uua, acho que não, não posso fazer o sein, velho, não. Uuuh! Uhul, é isso aí! Uhul, é isso aí? Tchau, tchau.